Um perfil mais do que misterioso, escondendo, muito provavelmente, o maior inventário da história do CSGO Mais de 2 milhões de dólares em skins Um ataque hacker, um roubo e uma rara intervenção do suporte da Steam No vídeo de hoje iremos falar sobre o maior roubo da história do CSGO Envolvendo mais de 10 milhões de reais que aconteceu na última semana CSGO.net, esse mês, utilize o cupom M9 para ganhar 40% de bônus E para participar do sorteio exclusivo de uma AWP Medusa com adesivos do Fallen e várias facas M9 Incene.gg, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, use o cupom DOG e com ele sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito Link do site na descrição Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRON337 O vídeo de hoje é sobre o roubo de milhões de dólares envolvendo o maior colecionador de skins do mundo O maior colecionador de skins, para quem não sabe, é o G10 Aquele perfil na Steam que sempre teve na foto de perfil um cavalo branco Esse perfil, rapaziada, ele sempre foi muito misterioso Por 3 anos ele esteve privado Ou seja, não sabemos quais skins ele possuía no inventário Só em fevereiro do ano passado que ele ficou poucos minutos com o inventário público Provavelmente para fazer alguma transação E foi aí, nesse tempo, que o Database conseguiu registrar várias skins que ele possuía É um inventário, guys, bizarro É um inventário, rapaziada, avaliado aí Em torno de 2 milhões de dólares Convertendo para reais, dá mais de 10 milhões e 200 mil reais É muita grana E o que aconteceu na última semana, basicamente Isso já aconteceu, na verdade, fazem 7 dias Porém, apenas ontem se tornou público porque a Steam, a Valve, interferiu na situação Mas, basicamente, resumindo para vocês A conta do cara foi hackeada E vários dos seus itens mais caros foram anunciados em sites de venda do mundo todo E a Valve interferiu na situação E isso que surpreende A Valve quase nunca aparece e interfere nesse tipo de coisa Então, por exemplo, aquele meu inscrito que foi escamado e perdeu o álbum Desert Hydra Bem, quem escamou teve a conta banida Porém, quando a conta foi banida, ele já tinha conseguido passar a Alp para outra conta Porque o ban chegou, mas demorou para chegar Então, mesmo que o suporte da Steam tenha banido o Scammer A Alp não voltou para o meu inscrito, né? Então, ele continuou sem Alp Agora, quando são casos de grande repercussão A Valve interfere Então, dá um ligue nessa print aí que está rodando Do suporte do CSGO Cancelando, ou melhor Desfazendo uma troca concluída Que, no caso, foi uma troca envolvendo aí Três AWPs Dragon Lore Souvenir É uma WP que vale mais de 100 mil dólares Então, assim O que aconteceu foi bizarro Várias pessoas saíram prejudicadas Até pessoas que não tiveram culpa nenhuma do que aconteceu E o pior Toda a comunidade ainda pode sofrer Com consequências, talvez, irreversíveis Então, vamos lá Que eu vou contar tudo o que aconteceu para vocês Em ordem cronológica HFB ou G10 Nada mais é do que o maior colecionador de skins da história do CSGO Em seu inventário, itens como A K47 Blue Jam 661 Que, no caso, é o número do melhor pattern possível para uma K47 Aquecimento de Aço AWP Dragon Lore Souvenir Não uma, nem duas Mas várias Incluindo as com os melhores floats do mundo Facas Blue Jam A Karambit bugada Criada pelo suporte da Steam Há muitos anos atrás Sem aquela estrelinha no nome Um item icônico do CSGO Que ninguém sabia onde estava E que agora descobrimos Que estava, ou melhor Está com o G10 Com o HFB Além do inventário mais caro do mundo Além do inventário mais caro da história do CSGO Também um inventário mais misterioso Afinal, ele mantinha o inventário privado por anos e anos Como eu já disse nesse vídeo Só em fevereiro do ano passado Que por alguns minutos Ele deixou o inventário público E aí várias skins dele caíram no database E descobrimos assim Que ele tinha muito mais skin do que imaginávamos Há uma teoria, inclusive Que esse perfil não pertence a uma pessoa Mas sim a um grupo de investidores Que investem pesado em skins de CSGO Há também a teoria Que sim, é uma pessoa Mas um príncipe Um sheik Alguém bilionário Mas fato é Que é alguém Ou um grupo de pessoas Que olham as skins como um possível investimento Um possível tesouro Afinal, sempre tentou esconder essas skins E nunca tentou utilizá-las para engajar Ou então ostentar Não é à toa que o inventário sempre esteve privado Porém, ontem, dia 21 de junho de 2022 Várias de suas skins estavam sendo vendidas em sites do mundo todo Então tinha site na Rússia, na China Vendendo essas skins por um preço consideravelmente abaixo do que elas valiam Isso porque, rapaziada Basicamente, uma semana atrás Um hacker invadiu a conta do G10 Transferiu boa parte das skins Ou então todas as skins Praticamente não sabemos ainda Quais skins em específico foram roubadas Mas enfim O hacker transferiu várias skins Para sua conta Passados sete dias Ele foi e anunciou Em diversos sites do mundo inteiro Por um preço Abaixo Muito abaixo até Com o único intuito das skins serem vendidas Rapidamente E foi isso que aconteceu O hacker sabia Que ele tinha pouco tempo para vender esses itens A qualquer momento A Valve A Steam Poderia tomar alguma atitude Reverter toda a situação Por isso Ele vendeu mais barato do que deveria Para conseguir vender de forma quase que instantânea A Luva Pandora Factory New Top 1 Mundial Foi vendida por 25 mil dólares Sendo que uma Luva Pandora Factory New comum É vendida por pelo menos 29 mil dólares Ele anunciou a melhor do mundo Por 25 mil dólares E ela foi vendida quase de forma que instantânea Dragon Lore Souvenir Factory New Que normalmente costuma valer mais de 100 mil dólares Facilmente Ele vendeu por 60 mil dólares O mais bizarro O hacker vendeu uma StatTrek Carâmbito Aquecimento de Aço Blue Jam Uma que inclusive possui um dos melhores patentes do mundo Ele vendeu por menos de mil dólares Uma carâmbito que facilmente Ultrapassa aí Os 70 mil dólares Quando essas vendas malucas começaram a pipocar no mercado Algumas pessoas da comunidade logo reconheceram as skins Sabiam que eram skins do G10 E quando foram em seu perfil Perceberam que Foto e nome da conta Haviam sido alterados Lista de amigos Excluída totalmente E-mail e senha também alterados Logo, todo mundo percebeu Que ele estava sendo hackeado Em pouco tempo que o assunto estourou A Valve foi lá E começou a intervir na situação Primeiramente A Valve foi lá Banir o hacker E também os compradores das skins Isso para poder averiguar a situação E tomar uma decisão Sem que essas skins circulassem por aí Logo após Começaram a surgir algumas prints Da Valve Simplesmente Desfazendo Algumas trocas Então aqui vocês estão vendo Basicamente Um perfil Que comprou No site Uma stat track A K47 Headline Com 4 Aby Powers Só para vocês entenderem Aqui não é o hacker Aqui é um cara Que comprou a skin No site E a skin foi anunciada Pelo hacker Basicamente A Valve foi lá E desfez A proposta de troca Ou seja Removeu a K47 Do inventário dele E eu já vou explicar O porquê disso ser Tão preocupante E tão prejudicial A pessoa que comprou Mas enfim A Valve foi lá E começou A desfazer a troca De todas as pessoas Que compraram essas skins Só para você ter noção Muitas dessas pessoas E é bem provável Que a grande maioria 1. Não estava envolvido Nesse esquema de roubo 2. Bem provável Que elas nem sabiam Do que aconteceu Para aquelas skins Estarem sendo anunciadas De qualquer maneira A Valve foi lá Desfez as trocas E ainda aplicou Um banimento De comunidade Em todas as contas Que compraram Essas skins Rapaziada Uma pausa rápida agora No momento que eu estou Gramando esse vídeo Pois O Buff Que é o site Inês Responsável pelas Maiores transações No mundo De CSGO Acabou de se pronunciar Dizendo o seguinte Recebemos feedback Dos compradores Ontem à noite Mencionando que Seus itens comprados Haviam desaparecidos Do inventário Da Steam Depois de confirmar A situação E navegar pelas Informações relevantes Nossa equipe De operações Congelou as contas E fundos Do vendedor Correspondente Como isso é Extremamente raro Veremos como As coisas se desenvolvem E se finalmente For confirmado Que o Steam Fez uma reversão Do item Garantiremos Que os compradores Recebam o reembolso E o porquê Disso ser tão preocupante Vamos lá Teremos como exemplo O perfil Que comprou A StatTrek A 47 Headline Com 4 Aby Powers Por 30 mil dólares Ele entrou no site Viu essa skin Anunciada por 30 mil dólares Colocou 30 mil dólares No site O site O enviou a skin Ou melhor O site Intermediou ali a situação Então o hacker Enviou a skin Diretamente Pra ele O hacker Recebeu os 30 mil dólares O site Pegou a sua comissão A Valve Vai lá Remove A AK-47 Do inventário Do comprador Bane ele Mas os 30 mil dólares Já foram O site Que ele comprou A skin Não é da Valve A Valve Não tem nada a ver E a Valve Também Dificilmente fará O estorno Desse valor Ou seja O cara se ferrou O cara basicamente Se ferrou E isso vale Pra todos os compradores Porque basicamente Todos gastaram Muito dinheiro Pra comprar a skin Estão sem a skin E sem o dinheiro E o pior Estão banidos Podemos ver aqui No database Que as duas melhores AWPs Dragon Lore Souvenir Que no caso Foram vendidas Seus compradores Estão com um banimento De comunidade E não estão mais Com a AWP Por eles terem feito A compra Em um site Terceirizado A Valve também Dificilmente se tornará Esse valor O que eu acho Que é mais provável Que aconteça E que talvez Seja a saída Mais fácil Também para a Valve Não ter tanta dor de cabeça E conseguir resolver A situação Sem gastar um real Que seja Basicamente Duplicar esses itens E permitir Que os compradores Continuem com essas skins E sem o banimento Até porque É bem provável Que Não digo todos Mas é bem provável Que a maioria Não estivesse envolvida Nesse esquema Que hackeou A conta do inventário Mais caro do mundo No inventário do G10 Basicamente Afinal Afinal Ela não se responsabiliza Pelo que acontece Nesses sites Terceirizados Nesses sites De apostas De compra e venda O que me preocupa É eles Procurarem ali Uma solução Mexendo em todo O mercado Da Steam Talvez aumentando O trade lock Que hoje é de 7 dias Para talvez 14 dias Ou as vezes Uma outra pequena atualização Quando as pessoas Me perguntam Ah cachorro Qual que é o risco De se investir em skins Eu respondo Que basicamente Você está colocando Todo o seu investimento Na mão da Valve O que a Valve Decidir Está feito É quase incontestável Vamos supor Que a Valve Atualize o CSGO E permita Que você apenas Troque itens Com perfis Que sejam Seus amigos Ou seja Você não poderia mais Trocar com um bot De um site Afinal Você não teria o bot Adicionado com um amigo Na Steam Logo 90% dos sites Iriam fechar Com isso O mercado de skins Iria frear bastante O preço dos itens Iria cair demais E tudo ia colapsar Praticamente Não estou falando Que isso vai acontecer Mas é uma possibilidade Eu apenas dei um exemplo Para vocês De como uma pequena Atualização da Valve Influencia Totalmente No preço das skins É uma atualização Que ela pode fazer Quando quiser Em minutos Evitaria Muito dos scans Afinal Para alguém descamar Você teria que ter A pessoa ali Adicionada Como amigo na Steam Eu só dei esse exemplo Aqui Para vocês terem noção De como uma pequena Atualização da Valve No CSGO Afeta totalmente O mercado de skins E é aí que está o risco Em investir em skins Sacou? E esse é o medo Que eu tenho também De um grande roubo Como esse que aconteceu agora Acabar afetando Todo o mundo E não só os envolvidos Espero de verdade Que isso que eu disse Não seja uma profecia Seria algo realmente Ruim Para todo mundo Muitas pessoas Ficaram bravas Comigo Por eu estar falando isso E ainda dirão Que eu estou dando Ideia para a Valve O que é bizarro Mas enfim É uma possibilidade Vocês precisam saber de tudo Eu estou aqui Para informar vocês E principalmente Ser totalmente verdadeiro Com cada um Isso é o que eu acho Isso não deixa De ser uma possibilidade Vai aqui né Estão avisados Enfim rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Que aqui no canal O cachorro 337 Dois vídeos novos Todos os dias O segundo conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Para você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Ou no moral Se inscreve aí Se você já for inscrito Manda o canal Para alguém que ainda não é Vai dar uma força Tamo junto guys Valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal O cachorro 337 Falou Tchau Tchau